Notou, eu sei que errei, são dois fatos que me ocorrem Por amor se mata e morre, eu nem morri nem matei Apenas prejudiquei o ambiente de classe Depois que apoiei na face, bati na flor do meu ramo E prenderam porque amo, quanto mais eu odiasse Poeta menos ofendido ainda oferece afeto Faz pena dormir no teto da morada de um bandido Se humilha, faz pedido, ninguém escuta a voz sua Não vê o sol nem a lua, padece o maior desprezo Pra que um poeta preso com tantos ladrões à rua? Sei que não sou marginal, mas com ciúmes é alguém Bebi pra fazer o bem, acabei fazendo o mal Eu tenho casa em quintal, portão, cortina e janela Deixei pra dormir na cela com minha cabeça lesa Só sabe a cruz quanto pesa quem tá carregando ela Doutor, se eu sujar meu nome, não acho mais quem me preste A minha mulher não veste, os cílios que eu tenho não come A minha fama se some, para nunca mais voltar Não querendo lhe comprar, humildemente eu lhe peço Se puder rasgue o processo e deixe o raqueiro cantar Segura a mamada Vem pra fora, rapaz